A partir desta segunda-feira, os interessados em contribuir com sugestões de políticas públicas para proteção e defesa civil podem participar das discussões online da primeira conferência virtual sobre este tema. Até 29 de agosto, a expectativa é que sejam colhidas propostas para a etapa nacional, que é a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil, que vai ser realizada em novembro deste ano. A expectativa é que sejam enviados 10 princípios e 30 diretrizes sobre este tema. Além dos fóruns virtuais, especialistas e profissionais vão discutir na internet temas de interesse da população em salas de bate-papo. A comunidade da primeira conferência virtual de proteção e defesa civil está disponível no portal E-Democracia, no link que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.